Oi gente, eu sou a Bruna, esse é o canal sobre literatura e educação e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre linguística e como essa ciência pode nos ajudar em várias áreas, principalmente na literatura. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre teorias linguísticas, né, no pouquinho que eu sei de cada coisinha e eu tô estudando bastante linguística pra entender várias coisas da literatura, principalmente estilística e alguns autores bem importantes pra tudo isso, então a gente vai ter aqui uma série sobre os autores, as teorias e tudo mais e pra começar vamos classificando então o que é a linguística, né, uma ciência que estuda a linguagem e as suas variantes então ela é diferente da gramática que a gente aprende na escola, sabe, porque a gramática estuda o idioma em si e a linguística estuda o porquê do idioma em si e estuda como se forma tudo isso então quando a gente entra na faculdade de letras todo mundo fala ah, agora você vai aprender a falar direito, ah, agora você vai aprender a escrever melhor e não só mais aquelas coisas de substantivo, verbo, adjetivo e é justamente por conta disso, porque a gente estuda o porquê que é um substantivo, porquê que é um verbo, porquê que é um adjetivo e não existe esse negócio de falar certo e falar errado, a gente já vai chegar nisso aí porque a linguística mostra pra gente que a língua é viva então ela depende dos seus falantes e os seus falantes têm contextos mas vamos por partes, vamos começar do século 4 antes de Cristo até o século 20 e a gente classifica na linguística essa ciência como um período pré-salsir, salsiriano e pós-salsir porquê? Porque foi Fernando Salsir que fez com que a linguística fosse uma ciência genial, genial e começando então no século 4 nesse período antes de Cristo os hindus se preocupavam muito com a manutenção da gramática então a preocupação deles nada mais era do que falar corretamente, ler corretamente, escrever corretamente os textos religiosos então, enfim, tinha ali a sua peculiaridade, o seu objetivo pra língua mas a gente já começa a ver traços da humanidade no sentido de uma ciência começando dali e aí logo em seguida no século 1 antes de Cristo os latinos têm que então implementar a gramática grega no seu idioma por quê? Porque eles acreditavam que assim a compreensão seria melhor e que a gente entenderia melhor, interpretaria melhor os poemas mas ponto! Pegou isso? Pegou isso! Agora vamos pra Idade Média porque é ali que as coisas começam a galera bebe muitas águas da Idade Média porque o povo dali pensava o seguinte a gramática é uma estrutura universal, né? só muda ali os idiomas e tal então muitos criticam essa vertente, outros apoiam fielmente mas o que cabe a gente é estudar como réis mortais, né? então é isso que a Idade Média fazia e alguns anos depois na reforma protestante a gente chega a ver o quê? o latim como uma língua meio que universal e a galera começa a se preocupar com tradução porque também com intuitos religiosos então muito do que a gente estuda, né? daquela época, muito do que se tem ainda são esses textos religiosos porém o que deixa a desejar no sentido da ciência, né? estudar o povo naquela sociedade em si não só a parte religiosa mas tudo bem, é genial do mesmo jeito e ali no século 16 e 17 a gente chega a gramática Port Royal que foi uma gramática que dizia pô, as pessoas e a gramática são todas adventos da razão então a gramática era fundamentada na razão e bem, há controvérsias também e aí a gente chega no século 19 que é o quê? é o motivo pelo qual o estudante de letras deixa seu corpo ali no meio do chão da sala de aula é o motivo pelo qual você desce no intervalo da sua faculdade e vê a galera chorando na escada tipo, vamos todos morrer é basicamente isso porque é ali que a gente divide as águas todas então, todas essas coisas agora elas meio que acabam sendo sei lá, o início só mas não é um início tão glorioso quanto o início de Ferdinand Saussure para o estudo da ciência em si e aí, gente o pré-Saussure aqui ele tem muita influência porque agora aquele povo enxerga a língua como um instrumento vivo genial, né? então a gente vai estudar a linguagem a partir da evolução que a humanidade tem muita evolução dos seres humanos óbvio então, coisa que jamais tinha sido feita aí chegando no século 20 aí ele bateu na trapa século 20 pá virou Saussure chega e com a chegada de Saussure aquela linguística dominante teórica que dizia olha, como que há a comunicação humana como que eu falo com ciclano como que ciclano fala comigo todas essas coisas tem respostas e elas vão ser dadas para vocês aqui no próximo vídeo sobre Saussure a gente vai ter uma série mesmo aqui de vídeos de Saussure, Chonsky, Labov e um monte então, no vídeo de Saussure vou explicar para vocês o porquê que muda nesse sentido mas agora vamos ao foco da história em si e essa história mostra para a gente através dos europeus que estudam bastante sobre isso naquela época que as estruturas comparativistas das quais eles tinham como base para o estudo linguista estava sendo diferente então, existia sim uma estrutura diferente a cada idioma que não fosse da Europa e aí, gente aí que começa o bololô todo porque eles separam a linguagem em níveis de fala isso é muito bom porque esclarece tudo mas isso quer dizer que o estudante de letras vai deixar sua cor sua alma sua vida ali na sala de aula porque é é muito estudo ali no negócio vou falar para vocês os níveis mais importantes aqui estou com a minha colinha resumo igual o de vocês da fonética a fonética é o nível da fala que se preocupa com os sons da língua então fonética fonologia na fonologia a gente tem os estudos de menores elementos e que podem diferenciar o significado das palavras então fonologia o estudo que vê as diferenças entre as palavras que têm significados diferentes e na morfologia a gente tem aqui ó o estudo que analisa analisa com quais unidades as palavras são montadas então é uma análise morfológica coisinha por coisinha e para tudo isso a gente tem a síntese que analisa como que tudo isso é feito e quais ali são os padrões das combinações da linguagem e também a gente tem a semântica que é dividida também em outras duas partes a sincrônica e a diacrônica que mostra os significados diferentes também enfim é muita coisa muito nomezinho mas você estudando ele um por um você vai compreender você vai pegar então olha o salto né que a gente deu do que a gente tinha para o que a gente tem esse período é extremamente rico para linguística se você vai estudar linguística a fundo se você vai fazer prova etc com certeza as coisas vão ser cobradas e para minha felicidade dentro disso há uma esperança para quem é de literatura que é o estudo da estilística que estuda nada mais nada menos do que a beleza das frases então como que nós vamos escrever mais bonitinho como que a gente vai despertar o sentimento no meu leitor então é basicamente isso o estudo da estilística ele vê qual a estética por exemplo é um estudo de caso basicamente assim eu vou escrever um romance por exemplo eu sei que um romance precisa o que? de um casal que eles precisam ter um problema e etc então assim como deixar tudo aquilo mais bonito mais esteticamente bonitinho e que dê mais impacto no meu leitor a gente é linda estilística só um amor e vamos para as escolas que nós vamos estudar separadamente aqui no canal mas já vou mostrar para vocês qual que é a ordem delas então igualzinho está no resumo no século 19 em paralelo com a linguística estrutural temos Fernando Sossi e aí a gente tem Shonsky que através do modelo formal mostra a gramática transformacional e o William Labov que pega o estudo social e junta com a linguagem então ele mostra muito da linguagem e da sociedade quer dizer ele faz isso tipo é genial você pegar ali um estudo de caso mesmo um estudo de um povo e mostrar a linguagem através daquilo é sensacional o Labov é muito legal e em paralelo a isso basicamente assim tipo no mesmo frenesi de um monte de explosão linguística como ciência né a gente tem a linguística cognitiva surgindo aí e a sistêmica funcional então a gente tem várias divisões vocês perceberam que para uma pessoa estudar tudo depois concordar ou discordar com os segmentos tem que estudar bastante mas basicamente ali a gente vê que por exemplo Saussure e Shonsky não se bicam as estruturas deles as opiniões deles sobre a linguística não se bicam muito apesar de terem pontos em comum sim a gente vai ver isso nos vídeos aqui no canal agora é uns estudos sensacionais são os estudos do Bakhtin e do Foucault por exemplo eu vou também fazer vídeos sobre eles vou deixar aqui no drive para vocês aqui embaixo um trabalho que mostra bastante as aproximações dá para perceber muito que por mais que eles também se discordem em alguns pontos eles têm muitas coisas em comum parece até que um foi meio que amigo do outro porque é muita coisa em comum apesar de não ser também muitas coisas em comum então a gente é uma ciência né como toda boa ciência há pontos que as pessoas concordam e discordam mas o importante é a gente estudar isso estudar a linguística para entender a gente mesmo né como sociedade como construção pessoal e como construção até universal e a minha parte favorita disso tudo é a linguística gerativa do Chomsky porque esse negócio da gente nascer com a linguagem e tal é muito genial o cara realmente tem um mérito muito grande e apesar dele não concordar 100% com o Saussure eu até compreendo né a gente até percebe isso você percebe que os dois ali tiveram muitas contribuições para a linguística então não dá para descartar o Saussure assim só porque agora alguém superou e tal, tal, tal vai de gosto também ali você escolher qual camisa você veste qual camisa você tira mas o importante é que a linguística serve muito para a gente na semiótica, na filosofia, na sociologia não perca os vídeos aqui do canal para você entender um pouquinho sobre cada uma das teorias e conseguir aí esclarecer um pouco as ideias mas eu confesso que agora, hoje né depois de dois anos de formada eu gostaria de refazer as minhas provas da faculdade porque olha, eu devia passar uma vergonha ali hoje em dia as coisas são bem mais claras depois você sente, estuda com calma as coisas acontecem gente então muita calma, estuda bastante e descubra muitas coisas boas aí da área linguística e é isso gente, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo, não perca!